Música Olá pessoal, isto cansa Olá pessoal da Terracrafts e hoje eu vou ligar para inscritos Vocês mandaram o meu vosso número pelo meu Instagram, que está aqui a aparecer E se quiserem aparecer no próximo vídeo, só mandaram o vosso número pelo meu Instagram O link está na descrição Ok pessoal, e hoje eu vou ligar para vocês Ok pessoal, a nossa primeira pessoa vai ser a Mónica Eu vou estar a ligar sem ser num privado Porque há gente que não atende por causa que tem medo e tal Então eu vou ligar do número mesmo Atenção que o número que eu estou a ligar não é meu Vamos ligar então à Mónica Estou Estou Quem é? Quem é? Quem é? Tenta adivinhar, quem é? Ah, é a Bia A Bia? Olha, estás a aparecer num vídeo meu Diz olá Olá És a Mónica, não és? Diga És a Mónica Não Então quem é a Mónica? Olá Então como é que tu te chamas? Nicola Ah, Nicola Eu tinha-me enganado Porque estava ali... Desculpa Queres dizer aqui alguma coisa para o Youtube? Inscreva-se no canal Não fui eu que mandei nem nada, ok? Pronto Tchau 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 Ai que horror Pessoal Pessoal, pensei-me em ser desculpa mas eu confundi a Mónica com a Nicole É mais ou menos isso Então o nome da Mónica era Nicole, ok? Ok pessoal, a próxima pessoa aqui é a Laura, então bora lá Desligou Vou ligar outra vez Desligou Ok pessoal, a próxima pessoa é a Mariana, então bora lá Gostou? Oi É a Mariana que está a falar É É? É Sabes quem é? Sei Quem é? É É Olá 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 Tua aqui a jogar num jogo, é um jogo de enigmas, sabes? Então tá aqui para decorar um número, tu decoras... Penso que sim Uau mas tens de decorar nem para escrever, é o desafio Um milhão quinhentos mil e trezentos e vinte e quatro. Decoras? Um milhão quinhentos mil e trezentos e vinte e quatro. Está bem. Pronto, qual era o número? Um milhão quinhentos mil e trezentos e vinte e quatro. Olha, Beto, estou aqui a gravar. Como tu acertaste no número, eu vou-te ter de dar de divulgação. Então diz aqui o teu Instagram. Underscore. Sim. Maricorque 15. Sim. Underscore. Está bem. Então, vá pessoal, eu sigo uma Mariana que tu, o que é que é para dizer de ti? Está bem. Só o que tu queres. Está bem, ela é verde. Vá, diz aqui um tchau. Tchau. Pronto, tchau. O próximo é o Marco, então eu vou tentar falar assim. Olá Marco. Pronto, ok, vamos ligar. Olá Marco. Olha quem é. Olá. Olá. Então, está aqui a gravar. Sobeste logo quem era? Ora, o meu irmão dos vídeos. Então, olá pessoal. Espera, está aqui a chegar um avião. Espera, espera, espera. Espera, espera. Pronto, já passou. Então, o que é que queres dizer aqui para o vídeo? É, primeiro, quero mandar um beijo aqui no teu canal, quero mandar um beijo à minha família, de dois doentes, um profissional da minha vida, como beijam também para tempos, claro. Sim. Sim, mas eu sei, tem negócio de chamantes, é uma coisa para o pessoal, é ainda esquecer de deixar um likezinho, claro. É, ou deixa um like pessoal, saiam do vídeo e cliquem no like e inscrevam-se se não são inscritos, não é? Exatamente. Muito bem, muito bem. Encontrámos aqui uma pessoa muito boa, que é o nosso amigo Marco. Olha, eu ia te fazer agora uma cena, mas como foste assim tão bonzinho para mim, diz aqui o teu Instagram para o pessoal. Arroba o Marco, acho que eu sou 37. 37? 37. Porquê? Tens 37 anos? Não. Tens quantos anos? Anjos, não sabes? Nunes, está bem? Ok. Continua seus no trabalho, um beijinho. Beijinho também. Bate, tchau. Tchau. Muito obrigada Marco, por que foste assim tão bom comigo. Obrigada. Vamos para a próxima pessoa. Ok pessoal, agora vamos ligar para a Jose, então bora lá. É o número de casa dela, espero que não tenha a mãe, não é o pai dela. Tem dois não vão, deve ser de casa. Estou. Sim. Querias falar com a Jose, era possível? Já vai sim, está aqui. Sim. Estou. Olá Jose. Olá. Sabes quem é? Sei. Quem é? Estás a aparecer no vídeo meu? Estás a aparecer no vídeo, o que é que queres dizer aqui para o vídeo? Se tu és a melhor youtuber, está tudo bem contigo? Tudo e contigo. Pronto, olha o que é que queres dizer mais aqui. Beijinhos. Beijinhos, sim. Que continuas com o seu canal? Sim, obrigada. Eu me desiste. Obrigada. Diz aqui o tchau. Tchau que foda. Olha, essa voz assim é tais nervosa. Tchau. Tô. Não é preciso, mas pronto, obrigada, obrigada. Beijinhos. Beijinhos. Tchau. Tchau. Like. Olá. Olá. Quem é que estou a falar? Não sei. Não é eu? Quem é? Dinis. O que? Olá. Olá. Diz aqui um olá para o Youtube. Olá. Sabes quem é agora? Ah, não sei quem é, estou a entender. Olá. Olá. Então, és de onde? Eu, do Algarve. Do Algarve? Tens quantos anos? Dez. Dez? Eu. E és de Dinis o quê? É, o nome é estranho. Diz qual é o nome? É, os meus pais que são da Ucrânia, ok. Dinis Voli Neto. Espera, deu aqui uma mensagem, diz outra vez. Dinis Voli Neto. Voli Neto? Então, achas de jogar vóley na internet? Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Era uma piada. Era uma piada. Desculpa, desculpa. Pronto, então o que é que queres dizer aqui para o Youtube? O meu canal? Ahn... Desbloquear a meta de 70 likes. Ahn... Está a ver se faz parte 3. Exatamente. Muito bem, muito bem. 70 likes neste vídeo, pessoal, e eu faço a parte 3. Então, o que é que queres dizer aqui mais? Ah lá. Inscreva-se no meu canal. No teu canal? Tens um canal? Tenho boas. Boas canais? E qual é o principal? Inscreva-se no meu canal. Muito bem, dizem um tchau ao Youtube. Tchau Youtube. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Ok, pessoal. A próxima pessoa aqui é a Kiki Camacho, então vamos lá. Tchau, tchau. o que é que o que vai fazer? Tente-me em espera Okay Falei Maria Jansen e você? Liga ao youtube... Então o que queres ir aqui para o youtube? As pessoas se inscreveram para o canal De que faça o personal nos redes Como é que vai a ver? Vai frixa? E a minha? Vai gravando Então pessoal, estamos a chegar ao fim do vídeo, não tive a pessoa, é o António, então vamos lá. Boa tarde. Boa tarde António. Queria uma pizza para hoje. Tenho que estar mal a olhar, eu conheço a voz. Conheces a voz e não sabes quem é? Qual é o teu nome? O meu nome? Ah, tu sabes o meu nome, não é preciso dizer. Eu não sei o meu nome. Estou a falar com o António, é? Não. Então quem é? Desligou. Espera, espera, vou ver aqui outra vez. Olha, é a Taller Croft. Oh, Taller Croft. Oh, Taller Croft, meu Deus. Ah, diz lá para o vídeo. Olá, Taller Croft. Não é para mim, a menina está dizendo só lá, só lá para o vídeo. Olá, Taller Croft. Então, o que é que tu estás a fazer? A jogar Fortnite. A jogar Fortnite? A jogar Fortnite? A jogar Fortnite? Então, quantos anos aí tu tens? 11. 11 anos. 11 anos, muito bem. Então, vou pedir para tu decora-vos um número, está bem? Sim. Porque eu estou aqui a jogar o jogo e eu preciso decora-vos um número, está bem? Está bem. Pronto. 2 milhões, 324 mil, 124. Ok? Está bem. Qual era o número? Qual era o número? 2 milhões, 324. Sim. Qual era o próximo? Sim. Diz o número. 324. Erraste. Não era um jogo que eu estava a jogar. Se tu acertasses o número, eu ia ser deslegal do meu canal. Mas pronto, não acertaste. Mata, mata! Então, gostaste de falar comigo? Ah, gostado. Muito obrigada, muito obrigada. Dá-lhe, mata António, dá-lhe. Eu já morri. Ah, já morreste? Diz aqui um chop para o YouTube. Adeus YouTube. Adeus YouTube. Que triste. É o YouTube. Ah, muito bem, muito bem. Parabéns. Palmas ao António. Palmas. Vá. Tchauzinho António. Gostou. Gostou. Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Julio. Olá. Ah, mas... Eu liguei tanta gente. Já nem sabia quem era. Estão a conhecê-lo. Eu espero tê-as querido. Estás a aparecer aqui no vídeo meu. Sei lá. Olá. O que é que tens aqui para dizer? Eu sei. É o meu canal? Vai ser assim. António é o melhor YouTube do mundo. Este vídeo merece um like, tá bem? Anda e tenham de subscrever o meu canal. A última pessoa é a Esmeralda. Então, vamos lá. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se ainda não ligares para o like, clica logo porque deseja muito. Tarei apenas a companhia. Um abraço. Até a próxima.